Urbano, versátil e descolado. O apartamento onde mora Marcelo Salum é um reflexo do estilo de vida do arquiteto. A ambientação transita por vários estilos, sem perder o fio da meada. Mesmo prevendo a mudança de endereço para breve, Salum apostou numa pequena reforma. Paredes caíram e a sala cresceu. Ganhou um home office integrado ao estar, jantar e à cozinha. Salum que em seu escritório assina com a sócia Flávia projetos sofisticados e de grande porte. Em seu próprio apartamento, não abre mão de simplicidade e despretenção. Toda a marcenaria é básica, dando passe livre aos garimpos do arquiteto. Eu gosto dessa parte mais limpa, mais clean. Ainda mais para o básico. Mais para o básico, ainda mais porque eu gosto de uma decoração, meus objetos, uma ambientação mais carregada. A marcenaria é a camiseta branca da Erin? A camiseta branca da Erin, exatamente. É boa. E assim, era um apartamento que era um apartamento pequeno, com uma suíte e um quarto. Eu abri a suíte e transformei o outro quarto na suíte. Como não tinha espaço nesse outro quarto, acabei colocando o armário dentro da sala, junto com um pequeno escritório. A sala ficou maior com essa reforma? A sala ficou maior, então é um cantinho para chegar no fim do dia e repor as energias, repor a bateria. Então, acho que tem que ser aconchegante, tem que ter a nossa cara. Nada é estático por aqui. Móveis e objetos mudam de lugar constantemente. O ambiente de estar reúne clássicos de diferentes períodos. Sofá Aline Rosé Mesa lateral Sarinen Uma Suan E uma bergera antiga Dividem o espaço No jantar, cadeiras de acrílico de Charles Ims Contracenam com um banco reciclado Há espaço ainda para fotos urbanas Para um lustre de cristal E até para uma prancha de surf Então, nesse verão, resolvi aprender a surfar. É, uma delícia. Uma delícia. E a prancha fica na sala desses apartamentos urbanos também. Porque não tem espaço, né? As bicicletas também são bem-vindas na sala, acabam reforçando esse clima despojado da decoração. É, pode ser, assim. Essa prancha também vai para um lado, vai para o outro. Como eu recebi hóspedes no carnaval, ela às vezes fica no banheiro e daí ela agora está aí na sala, assim. Porque o espaço é pequeno, então tem que estar incorporado à decoração. É uma montagem bem espontânea, Salão? É, uma montagem espontânea, assim, né? Tipo, essa mistura que faz, acho que tem muito a ver até com a minha própria personalidade, assim, né? Essa coisa de pegar uma coisa antiga com uma coisa nova, que todo mundo já, isso já é lugar comum, né? Mas às vezes tu vê uma coisa que fica meio dura, né? Eu acho que o segredo é deixar a coisa mais redonda, né? Assim, mais fluida, digamos assim, né? Na própria decoração, inclusive. Mais autonomia, mais liberdade implica em mais ousadia também? Acho que sim. Dificilmente, às vezes, tu, quando é uma coisa muito planejada, não fica uma coisa tão solta como até essa própria sala de jantar, né? Tu colocar um banco, que eu ganhei da Flávia, no lugar de cadeira, né? Ou botar no meio da sala um carrinho de gourmet. Eu adoro isso, essa coisa descompromissada, como se estivesse, assim, meio que brincando de casinha, sabe? Esses banquinhos também são coringas aqui na sala. O banquinho sempre é bacana, assim, né? De apoio. Às vezes tu bota um livro em cima e ele já serve pra tu colocar um copo, né? Às vezes, no dia a dia, eu tô ouvindo CD, ouvindo um DVD, vou tirando e vou apoiando ali os CDs que eu tô ouvindo, né? Aqui veio só um módulo de marcenaria servindo de apoio pra... Como a sala é estreita, né? Eu não quis fazer nada que ocupasse mais o espaço, então eu acho que é uma solução interessante, né? A noite fica muito aconchegante, assim, só essa luzinha. Às vezes pra ver um filme, um DVD ou tá com um amigo, né? É uma luzinha, assim, aconchegante, né? Aqui é aquela mangueirinha de luz. Três voltas de mangueira. É um imóvel temporário, não foi feito um gesso, mas tem um trilho. É uma boa dica essa ideia do trilho? É uma solução bem interessante. Acaba sendo versátil, até nessa história, assim, até de próprio mudar a decoração, né? Eu posso girar uma hora a lâmpada pra cá, focalizar um quadro. Outra hora eu posso focalizar outra história. Às vezes, eu monto um arranjo de flor, quero focalizar a flor, né? O trilho, ele te dá essa versatilidade, né? Sincretismo religioso também se faz presente aqui. É, uma fezinha sempre é bom, né? Ah, eu adoro, assim, essa coisa, assim, sabe? Dos santos. Dos santos, essa mistura do Brasil, eu acho isso o máximo, assim, né? Ter essa coisa da Iemanjá, São Jorge, né? Essa mistura do... Daqui a pouco tu bota aí o São Francisco, é uma imagem que eu adoro. Flores frescas sempre? Flores frescas sempre, né? Acho que a flor sempre traz uma coisa gostosa pro ambiente, assim, né? Além de alegrar pela cor, até o próprio cheiro. Outro destaque da Sara, essa composição, pôsteres, fotos... Tem algum segredinho pra eu alinhar os quadros, as telas na minha casa? Eu acabo montando sempre no chão antes, né? Eu faço o espaço... Aí, receitinha boa. É, eu faço o espaço da parede no chão, meço o quanto que tem a parede, meço o chão e vou testando. Né? Antes de sair pregando, feito um louco, os quadros, né? Então, o que faz essa composição? Ah, pô, tem esse aqui, mudo, daí olho de cima. Ah, não, ficou bacana assim, muda esse, muda aquele, né? E o que que essas fotos, esses pôsteres representam? Há coisas que representam coisas gostosas da vida, eu acho, assim, sabe? Tipo, a felicidade de uma mulher dando uma gargalhada, né? Até a própria bailarina, que é a coisa da flexibilidade. Tem uma foto do Gandhi, que é a coisa até da própria religiosidade, que eu acho que é bacana, da espiritualidade, né? O próprio romantismo, a diversidade, que tu vê aquela foto ali, que é tipo um cachorro bem grandão, um cachorro bem pequenininho, a mulher com a bota no meio, um pouco de mistério, aquela foto lá da máscara, enfim, assim, daí foi uma viagem minha, assim, que fui catando e no fim deu um pouco essa história. O quarto, o salão, qual foi a ideia? Então, aqueles nichos, porque tinha um pilar aparente no quarto, daí o que que eu fiz? Um pilar que ficava nem num, não ficava num canto, ele ficava um pouco deslocado, que encaixava justamente um nicho daquele. Daí eu rebati e fiz outro nicho, assim, porque eu também adoro ler antes de dormir, então ali fica um pouco, assim, quase uma bibliotecazinha pequenininha. Palha na cabeceira quebrou. Palha na cabeceira, é, pra quebrar um pouco, que também é coisa de casa cor, né? Fotos, contatos e detalhes deste e de outros projetos no nosso site, www.casiciatv.com.br. Acesse e confira. Depois de intervalo, reforma e ambientação...